Fomos à Escócia e voltamos Loucos por ficar a sós Fomos mas nunca chegámos A sair do meio de nós Mas a Escócia que gostámos Capadócia que cavámos Não nos deu o que esperámos Quando pensámos ser a vós Fomos à Escócia e deixámos Três amores cada um E o que da Escócia tirámos Foi tal sem amor nenhum Ir e vir foi um regalo O desamor sem forçá-lo Mas se tão longe a buscámos Perto já tinha havido algum Não me leves Tua mão Não me tentes convencer Que o que havia em Portugal Não chegava para saber Dei-te um mês da minha vida E o mês é de valor E tu podes ser bastante querida Mas não é preciso dor Para provar o desamor Por desamarmos deixámos Seis amores sem ter dó E agora que regressámos Não sei se nos sobra um só É que havia certa esperança Que podia ser só dança Mas afinal a bonança Era apenas beijo em pó Não me leves Tua mão Não me tentes convencer Que o que havia em Portugal Não chegava para saber Dei-te um mês da minha vida E o mês é de valor Mas não é preciso dor Para provar o desamor